Eu tenho aqui um tecido viscose e ele é barrado somente de um lado, ó, aqui tá a orelha do tecido e ele tem essa estampa somente desse lado, tá? Então, eu vou cortar o short e eu vou usar somente o lado que tá sem estampa, essa parte lisa, então eu vou dobrar assim, deixando a largura que eu preciso pra cortar meu short e vazia, tá? Esse tecido que eu tô usando tem 1,10m de comprimento e 1,50m de largura, tá bom? Eu tô usando esse shortinho jeans, ele tem um cós alto, tá? Ele bate uns dois dedos acima do meu umbigo, então ele é bem alto. Eu vou dobrar em cima 5cm que eu vou usar para o cós, onde eu vou passar um elástico de 4cm de largura mais ou menos, tá? Vou posicionar o cós do meu short aí em cima e vou iniciar o corte. Aí na frente eu tô dando uma distância de dois dedinhos da cintura, tá? E vou descer contornando o formato desse meu short. Aí eu vou cortar reto, tá? Que é o gancho. Já nessa lateral, na lateral do short, eu vou dar uma distância de 5cm da cintura. E a partir daí eu vou descer o corte e vazia. Eu vou abrir e chegando aí embaixo, eu vou aproveitar toda a largura dessa dobra aí do meu tecido. Aí na barra eu vou cortar, levando esse corte, encontrando até aí onde eu finalizei com o corte do meu gancho, tá? O comprimento do seu short você decide. Eu usei esse meu short jeans como referência para o comprimento, deixei mais compridinho um pouquinho, tá? Você decide o seu. Então o corte ficou assim, e vazia. Eu vou segurar essa dobra por onde eu vou passar o elástico, esse cós aí. Eu vou dobrar com alfinete, segurando assim. E vou usar esse corte para fazer o corte da parte das costas. Aqui eu só vou acertar o tecido, deixar ele retinho, para eu poder dobrar daquela mesma forma, né? Dobrar 5cm para o cós. Isso porque eu vou passar um elástico de mais ou menos 4cm de largura. Então se você for passar um mais estreito, tá? Um mais fininho, você deixa, tá? A largura do elástico na dobra mais 1cm de margem de costura, tá? Então vou posicionar o corte da frente aí em cima, bem certinho, que eu preciso copiar a lateral, tá? Aí batendo o mesmo comprimento, copiar o formato desse short. Só vou modificar o comprimento do gavião, tá? Então aí na lateral, vou cortar, mantendo esse corte vazio. Aqui na frente, eu vou cortar até metade, descendo aqui até metade mais ou menos do gavião. E agora eu vou tirar a parte da frente e vou descer mais um pouquinho o gavião das costas, tá? A diferença vai ser que eu deixei mais comprido um pouquinho para as costas. Você pode pegar o seu short e copiar, tá? O gavião do seu short, tá bom? Deixando aí o mesmo comprimento. Já aí no gancho, tô deixando a mesma largura, barra também, mesmo formato. Se você quiser cortar ele bem mais vazia, tá? Bem mais aberto, você usa mais tecido, né? Deixa a dobra com mais tecido. Então o corte é esse, tá? Frente e costas ficou igual, só modifiquei, deixei o gavião das costas mais comprido, claro. Então vou manter assim, direito com direito do meu tecido, tá? Frente e costurar o gavião. Eu vou levar para a máquina, ó, direito com direito do tecido ou estampa com estampa, né? Depende do que você vai usar. Costure o gavião. Já com o restante do tecido que sobrou, eu vou aproveitar e fazer uma blusinha. Vai ficar estilo regata, porque eu tô usando aqui pouco tecido, tá bom? Então meu tecido tá dobrado, vou dobrar novamente, deixando aí a largura. Essa largura vai ser exatamente o que vai bater a conta aí com a largura da blusa, que eu vou usar como base para o corte, né? Eu vou usar essa azulzinha. Então, eu vou deixar essa minha regatinha com a mesma largura dessa minha azulzinha. Pra quem tem dúvida, né, da largura dessa blusa, aí no busto ela tem 26,5, 26,5 de largura, tá? Dobrada assim. E na barra tem 29. É isso. Vou iniciar com o corte do decote, deixando um centímetro de margem de costura. Ombro também vou deixar um centímetro. Vou manter aí a queda do ombro, tá? Copiando dessa blusa. Aqui na lateral, eu vou descer o corte reto, só pra acertar o tecido, levando o corte até uns dois dedinhos abaixo da cava dessa blusa azul que eu tô usando como molde. A partir daí, eu entro um pouquinho e deixo um centímetro de tecido para a margem de costura na lateral, tá? Então, o corte ficou assim, bem simples, decote, queda do ombro, né? A largura da sua manguinha você deixa de acordo com a altura da cava da blusa que você tá usando como molde. Ó, eu entrei três centímetros, só esse pedacinho, pra eu poder fazer uma bainha aí, tá? Na barrinha da minha manga. Aqui eu vou acertar a barra da minha blusa e agora eu vou alterar o corte do decote. Aí agora você decide se quer o decote redondo ou você quer o decote em V. Eu vou deixar o meu em V, vou deixar aí 23 centímetros de profundidade. Então, a partir aí dessa pontinha do ombro, eu vou descer o corte, mantendo essa reta, né? Na diagonal, levando até a marcação de 23 centímetros que eu fiz. O comprimento, tá? Você pode deixar aí 20, 20 centímetros, vai ficar um decote V mais alto, tá? 24 vai ficar mais profundo, 25. Aqui eu fiz o corte de revel. Eu vou manter assim, com o direito do tecido, eu vou levar pra máquina e costurar. Costa e frente, tá? Esse revel tem mais ou menos 5, 6 centímetros de largura. Eu aproveitei retalho pra fazer o corte dele. Eu vou deixar o link aqui embaixo de corte e costura de revel pra quem tem dúvida, porque aqui eu não tô mostrando isso, tá bom? Então, aqui eu levei pra máquina a costura do short, frente e costas. Costurei o gavião, frente e costas. Agora eu vou manter assim, direito com direito, frente e costas. E vou fechar, vou voltar pra máquina e fechar a costura das laterais. E vou fechar costurando entre pernas, tá? Mantendo aí costura, batendo uma em cima da outra. Fecha costurando entre pernas. Então, aqui eu levei pra máquina, costurei revel no decote, eu dei piques na margem de costura, por toda a voltinha do meu revel. Fiz o acabamento na beiradinha do meu revel também. Com frente, foi a mesma coisa, costurei. Dei pique nessa parte mais acentuada do meu, da costura do revel aí do decote. Eu dei um pique pra depois poder, aí ó, pra eu poder desvirar esse revel, tá? E rebatei a costura. Agora eu vou manter essa regatinha assim, costa, frente, estampa com estampa. Vou costurar os ombros e vou costurar as laterais. Já no ombro, pra fazer o acabamento aí, né? Vai ser daquela forma bem simples, eu vou jogar o revel da frente pra dentro, assim. O das costas eu jogo por cima da frente, seguro com o alfinete. Jogo o revel da frente pra dentro. O revel das costas por cima do revel da frente, seguro com o alfinete. Eu vou pra máquina levar essa costura também, tá? Aqui eu tô adiantando as costuras, né? Porque são costuras fáceis que eu já trouxe várias vezes aqui, já mostrei na máquina. Então, aqui é só uma sugestão de costura pra você, tá? Então, tô simulando aqui na mesa. Costurei fechando as laterais do meu shortinho. É, do gancho. Agora, com esse meu shortinho, é, pelo lado avesso, tá? Eu vou dobrar aqueles 5 centímetros do cós. 5 centímetros. É o que eu preciso pra passar o meu elástico, tá bom? Agora, eu dobro 1 centímetro dessa pontinha. Por toda a circunferência e seguro com o alfinete. Então, aqui, ó, eu segurei com bastante alfinete pra me ajudar na hora de levar pra máquina e facilitar aí o meu lado. Então, agora eu vou passar um pês-ponto por toda a circunferência, deixando uns 3 centímetros sem costurar, pra eu poder passar aí dentro o elástico. É, já na barrinha desse meu short, eu vou fazer uma bainha de 2 centímetros, mais ou menos, de largura, tá bom? Com a blusa, né, costurada aí, as laterais, ombro. Agora, eu vou desvirar. Vou fazer a mesma coisa, vou levar pra máquina novamente. E vou fazer o acabamento do meu decote, mantendo esse revel assim pra dentro, bem certinho. Eu vou passar o pês-ponto por toda a voltinha do meu decote, pra segurar esse revel aí dentro, ele não ficar virando pra fora. Vou fazer bainha, na barrinha aí da minha manguinha, bem fininha, tá, de mais ou menos, meio centímetro. E na barra dessa minha blusa também, vou deixar com 1 centímetro. Então, aqui na máquina, eu tô passando aquele pês-ponto por toda a circunferência do cós desse meu shortinho. Eu dobrei 1 centímetro, tá, da pontinha e segurei com o alfinete. Então, aqui na máquina, eu tô passando aquele pês-ponto por toda a circunferência do meu decote. Então, aqui agora eu vou fazer a bainha desse meu short. Eu vou deixar com 1 centímetro e meio, tá, minha bainha. Se você quiser deixar uma bainha de 2,5, 3 centímetros de largura, você lembra na hora do corte, tá, de deixar mais tecido pra bainha. Então, pra não ficar muito curto, né, eu poderia deixar uma bainha mais larga. Pra não ficar muito curto, eu deixei com 1 centímetro e meio. Então, esse conjunto, eu usei 1,10m pra fazer o corte dele, tá, 1,10m de viscose. Então, se você for cortar tamanho do 36, supondo, 36, 38, 40, você consegue cortar com essa quantidade, tá, que eu tô passando aqui, o conjunto. Se você for cortar tamanho maior, aí você compra um pouco mais de tecido, tá, porque você vai precisar deixar o corte do evazê do seu short mais largo, né, você vai precisar dobrar mais um pouco, né, pra regata também, você vai usar mais tecido. Então, você pode dar preferência pra tecidos lisos ou com a mesma estampa, tá, aí você vai poder aproveitar mais o seu tecido. Então, é isso, gente. Se você que tá iniciando agora, já assistiu alguns vídeos meus, né, já sabe como que funciona, né, o corte, a costura. Então, aqui eu tô simulando mesmo, não tô mostrando muitas coisas na máquina, porque eu tenho essas costuras aqui em vários outros vídeos. Você que tá iniciando, você consegue cortar esse short, essa blusinha, tá, agora no verão, você vai usar bastante mesmo, porque é uma roupinha confortável, gostosa de usar. Então, aqui eu tô aqui. De volta aqui na mesa, com muita coisa adiantada, eu levei essa blusinha, né, pra máquina, fiz a bainha dessa minha, dessa minha manguinha, né, ficou uma regatinha. Deixei meio centímetro de largura, aí eu deixei com um centímetro, e passei um pês-ponto, essa parte eu não mostrei, porque eu esqueci, mas eu passei um pês-ponto por toda a voltinha desse meu decote, tá, assim meu revel não vai ficar virando, tá seguro aí dentro. Então, a blusa finalizei, tá, já o short, eu deixei esse espacinho aí de mais ou menos uns três centímetros pra passar o elástico, e a minha bainha ficou com um centímetro e meio, tá, ficou fina. Você pode deixar a bainha larga, que vai ficar até mais bonito nesse modelo, tá, nesse modelo evazê. Então, aqui eu tenho esse elástico, ele tem três centímetros e meio de largura, eu deixei ele com a circunferência justinha da minha cintura, tá. E com a ajuda de uma pinça, eu vou passar ele por dentro do cós, eu deixei a circunferência exata da minha cintura mesmo, tá. Assim, o elástico fica ajustadinho na minha cintura e não fica apertado. Então, passou o elástico, é só segurar as pontinhas, mantendo reta, leva pra máquina e passa na costura zigue-zague pra segurar. Então, ó, levei, costurei o elástico, fechei aonde eu deixei aberto pra passar, olha como ficou o corte do short, tá. Bem estilo evazê, você pode deixar até mais se você quiser, tá, pra ele ficar todo soltinho. Vou voltar pra máquina agora e passar uma costura reta por toda a circunferência desse meu cós pra segurar o elástico. E essa tirinha, né, eu costurei um cadastro pra fazer um detalhe de amarrar aí na frente. Então, aqui, eu estiquei bem o elástico, deixei ele bem uniforme aí dentro do meu cós. Agora, eu tô usando o alfinete pra segurar os quatro lados, assim, conforme eu esticar, ele não vai sair da posição, tá. Não vai ficar um lado mais franzido e o outro menos franzido, tá, na hora de costurar. Então, assim, ó, onde tá o alfinete, eu estico levando a costura reta até o outro ponto do alfinete. Então, assim, eu vou esticando. Eu tô usando o próprio pezinho da minha máquina pra marcar aí, pra medir a distância, tá, de um centímetro aí em cima. Então, é isso. Você pode passar essa costura por toda a circunferência do cós, tá, fazendo aquele efeito lastex. Eu vou passar duas costurinhas somente, tá. Passei uma em cima, agora eu vou passar uma embaixo. E vai ficar assim. Pode preencher, tá, se quiser, como eu disse, eu vou deixar assim. Agora eu vou pegar o cadarço. Ele tem 80 centímetros de comprimento, esse cadarço. Eu vou costurar bem aí no meio, dando retrocesso, pra fazer uma amarração aí na frente, tá. Assim eu localizo a minha frente. E é isso, o short está pronto. De volta aqui na mesa com a costura finalizada. Então, é isso, ó. Só pra dar essa amarraçãozinha. E pronto, ficou estilo evazê. Você pode cortar também no estilo godê, meio godê, né, o short, pra ficar aquele, parecendo uma sainha, né. Ainda vou trazer essa costura também aqui. Ficou um conjuntinho bem fresquinho agora pro verão, né, pra usar. Eu vou deixar no meu corpo aqui pra vocês verem o resultado. E é isso, o shortinho soltinho. O meu ficou meio transparente, tá, gente. Ele é uma cor areia. Gostei muito dessa cor. Essa cor é areia, meio marfim, meio beige, clarinho. E você, se usar um tecido fininho, como o viscose e claro, né, dessa cor assim, Você tem que cortar o forro pro seu short. Eu não usei forro, que agora, né, no verão eu uso pra praia, não tem problema. Aqui a imagem tá melhor. Então, ó, a blusinha ficou regatinha mesmo. A manga bem curtinha. Ela tá batendo acima do meu quadril. Fou com mais ou menos uns 50 centímetros de comprimento, tá. E o short todo soltinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se inscreva no canal. Tem moldes no meu site. O link tá aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo.